Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, né? E com vocês, aqui é bom dia, porque agora é dez e pouco da manhã, não é verdade? Então deixa o like, gente, no começo do vlog, se inscreve aqui no canal, vão no canal, nossos canais, parceiros, estão todos linkados aqui, tá bom? E hoje é, que dia que é hoje? Quarta-feira, gente, tá passando uma motinha ali, vou pôr roupas pra lavrar, não, lavar, peraí, deixa essa motinha passar. Então, passou a motinha e vou pôr roupas pra lavar, pra ele lavrar. Então, gente, vou mostrar pra vocês, mais ou menos, que a rotina tá tendo na casa nova, né? Ó, comecei a abrir todas as portas, abri a porta ali da cozinha, ó, ali, já abri essa porta aqui e vou pôr as roupas pra lavar. Ontem eu usei o carrinho da Maria, esse carrinho aqui, ó, tá ali. Gente, eu vou gravar com a câmera, eu tô meio mal acostumando com o celular, sabe? Porque, né, gravar com o celular, né? Você vê, né, câmera, tal, você mesmo gravando e acaba ficando meio estranho o vídeo, porque você acaba ficando olhando pra tela do celular e vai jogar pra câmera. Então, é melhor gravar com a câmera. Posso gravar indo com o celular, gente, mas é melhor gravar com a câmera, porque você olha pra câmera mesmo, você não fica olhando pra tela, né? Porque você... Então, nem... Olha aqui, então, pra lavar, né? Gente, olha só, tô colocando essa... Esse lençol em cima aqui da máquina, porque eu ainda não adquiri a capa, tá? Então, olha como previne muito da poeira, ó. Aqui, quando não tinha a capa, ficava cheio de poeira. Então, eu vou pegar as roupas aqui, vou jogar no chão e vou... Aqui tem roupa misturada aqui, gente. Então, eu vou... Aqui não tem muita roupa também. Aqui tem roupa, ó. Mamãe! Dentro do... Mamãe! Oi! Ó, gente. Aqui no tanquinho, eu vou bater as roupas, que são roupas brutas do meu esposo, quem trabalha, que suja mesmo, de terra, né? Então, eu sempre gosto de separar e lavar. Deixa aí, amorzinho. Então, eu tô tirando as roupas aqui, gente, ó. Né? Tem roupa misturada. Essa calça aqui não vale mais jeito, vou ter que enxugar ela fora. Rasgou de uma forma, gente, não tá nem com o costurar. Isso aqui, ó, eu vou encher o tanquinho de água também. Hoje eu desinixi a tanquinho. E, né? Usar as máquinas. Tá, só tem esse aqui, separado assim, né? Agora eu vou... Gente, eu tenho que usar um lugar, que a câmera fica parada. Ai, mamãe, eu não tô me enxugar, não. Ai, gente, peraí. Vamos abrir a janela. Olha, gente, pé de café, o céu azul lindo. Vou procurar roupa aqui pra lavar, ó. Tem roupa aqui pra lavar, tem que lavar. Roupa que mãe tem pra lavar, se eu sair procurando aí de casa, vai achar. Gente, esse banheiro aqui, eu não tô usando ele, tá? Mas, estou higienizando, como deve, né? Pra não ficar fedendo. E eu coloquei uma... Como fala? Uma sacolinha, ó. Dica pra dona de casa, ó, gente. Sacolinha no ralo ali, pra não ficar subindo o fedor. Essa dica, eu vi lá no Instagram, de um... O que que vi no Instagram? Uma amiga, lá do Instagram, que me deu, né? Ela me falou, Rafa, coloca uma sacolinha no ralo, o cheiro não sobe. E, realmente, amei essa dica, tá? Então, tô repassando ela. Gente, fico tão vendo as coisas no Instagram, que fico lá e vi no Instagram. Vocês aqui, sendo que ela que me deu a dica. A Maria foi pegar um sabão pra mim. Deus abençoe, amorzinho. É, vou lavar essa toalha. Está suja de ficar aqui fora. E vamos achar mais roupa comigo, gente. Bora lá, achar mais roupa pra não ir lavar. Porque, assim, quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Bom, ela é só de cama. Olha o vídeo de hoje, de que dia? Que é hoje mesmo? De quarto, já tá pronto, ó. Só pôr no ferro. E não é só de cama. Eu fechei aqui por causa da poeira. Peraí. Vocês estão... Nossa, né? Vocês estão colocando roupas pra lavar comigo. Não é só de cama, eu vou lavar também. Sim, gente. Com certeza. Hoje eu quero lavar meu cabelo. Meu cabelo só tá um sujeiro, gente. Um sujeiro, um sujeiro. Eu prendi ele lá em cima hoje mesmo, assim, ó. Ai, gente, que... Tá... Parece que tá inverno. Vocês estão noção disso, né? Mãe, mãe, eu gosto de meu cabelo só. Você gosta? Só. É? Vocês estão noção disso, gente? Do que é sentir a sensação de inverno nunca chovido? Não, é engraçado, porque pra mim parece que é inverno, sabe? Vai tá friozinho. Eu tô sem brusos, sabe por quê? Porque eu tô mexendo com as coisas. Tô fazendo serviço, então dá calor. Por isso, na hora que eu tô com brusos. Ó, vou pôr pra lavar. Mas primeiro vou pôr os lençol, tudo pra lavar. Pra depois pôr os outros, tá? Os lençol da Maria também. Gente, essa é a minha rotina, tá? Toda semana tirar lençol, né? É pra lavar, deixar ele livre, respirando. Semana passada eu lavei esse capo do colchão que a minha sogra fez, então não tem necessidade de lavar. Porque pra tirar essa capa do colchão, gente, é uma novela. É bem difícil, né? Então vai ficar sem nada, assim, lençol. Por enquanto já vou pôr outro, ó, aqui também. Pegar as toalhas do meu esposo pra lavar, ó. Pegar essas coisas. Acho que não tem mais nada. Chega, né? Chega? Chega de qualquer coisa pra lavar. Chega! Não vou procurar mais. Não tem mais, gente. Claro, se tivesse, com certeza, eu ia lavar, na verdade. Porque a gente quer lavar tudo. Quer lavar até o teto da casa. Gente, eu quero fazer um vídeo. Quer dizer, dentro de um vlog... É limpando o PVC. Sabe por quê? PVC ali do banheiro, no meu quarto. Porque o negócio tá sujo, hein? Não sei. Então tem que comprar produto, né? Comprar carosene, porque o caro já limpo, né? Então, gente, eu vou pôr aqui. Ó, tô pôr tudo aqui, ó. Oi, amor. Eu peguei lá. Vamos pôr. Pegou, amor. Obrigada. Você bem cheio aí, vesti. Eu não consegui tirar, não. Não conseguiu? Mas deixa, pode deixar ali. Eu vou com sabão líquido, acabou. Então eu vou ter que fazer o quê? Usar sabão em pó mesmo. Quando começar a bumbum bater, eu vou e coloco. Porque não tem sabão líquido. Acabou. Tudo, tudo. Gente, eu vou pôr água no tanquinho, ó. Então eu uso essa mangueira, ó. Aqui. Encaixa aqui, ó. Oi. E põe, tá? É verdade que a mangueira é um tanque grande, né? Então, serela mesmo. E aqui atrás, atrás do tapete, tem o fio, ó, para o formato. Eu sempre enrolo ele assim, eu deixo ele livre no chão. Porque eu tenho medo, né? Eu molho assim. Eu vou achar. Tá, gente, tá limpinho. Então, eu vou ligar a torneira, ó. Mãe. Oi. Eu vou pôr meu magotinho aí. Não. Gatinho. Magotinho. Qual? Toma a bolsa. Não, pô, deixa ele lá. Eu vou lavar a calça do papai. Mas ele quer pôr todas as coisas aqui. Então, gente, hoje tem pano de chão para lavar. Tem esse paninho para lavar. Eu não, é quando, eu deixo mais quando eu lavo assim, no tanquinho. Lava, não é bem lavar. Então, tem esse aqui para lavar, ó. Que é o pano que tem em cima da máquina, que tá cheio de poeira. Então, tá tão limpinho, Maria. Sobe o final, tá bom? Tá muito limpinho. Vou colocar aqui. Gente, eu vou pôr na calça assim, ó. Tá muito sujo essa calça. Tá vendo? Hoje eu quero limpar minha casa, dar um limpadona, assim, que é como ela é grande, gente. Então, eu vou ficar limpando todos os dias da vida, né? Então, ela é muito grande, mas eu vou parar limpar na casa todos os dias. Uma que gasta água, né? Que a água não é baratinha, você gastou sem ficar. Não, não é verdade? Ah, mamãe, eu já acho que eu achei. Você achou uma caixinha? Gente, eu queria muito lavar calçado aqui, mas eu tenho que esperar chover, sabe? Senão, não tem jeito. Se lava, vem poeira. É muito poeira. Então, eu vou colocar na água aqui dentro, ó. Assim que estiver cheio. Aí, quando eu ligo a mangueira aqui, gente, reduz a água da macnópolis, pra ficar mais lenta. Porque a água tem que cortar, sabe? A água tá fria. Então, tá. Diz aqui, sujeiro do meu esposo, eu tenho isso aqui, gente. Calça, bastante calçadinho, porque ele usa pra trabalhar. O que você querendo fazer, amor? Tente. E é muito bom o banquinho, gente. Quem tem banquinho, nossa, é uma mão na roda, o seu sujeiro. Porque imagina, você tem que entregar sujeiro na mão, mas depois eu colocar na máquina, tudo isso, nossa. Me desculpe. Gente, vocês viram que falaram que a Lina tá grávida? Meu Deus, que alegria, né? Meu Deus, meu Deus. Que alegria, hein? Não, mas faz um papel de baixo. Faz um papel de baixo? Eu tô indo bem longe. Gente, eu tô com medo de sair e deixar aqui enchendo. Enchendo isso, sabe? Mas enquanto isso, ó, eu, particularmente, coloco sabão em pó no tanquinho, ó. Sabão em pó. Sabão em pó. Coloco bastante mesmo, pra tirar a craca. E ali na maquinão, nós só vamos pôr no seu banho em pó, quando ela começar a bater. Aí eu vou, chup, chup, e coloco, tá? Só isso. E eu vou levar as coisas, não. Só água cilindária, pra jogar no barco cilindário, gente. Nossa, tem que comprar a CIC, gente. Pra lavar o banheiro, porque ele tá cheio de marquinha de enferrujo, sabe? E o CIC tira. Eu comprei esse CIC desde a época que eu vim, ela vai sacar o seu banho. Eu tenho que comprar ele. Aqui, ó, essa máquina aqui, eu já posso ligar, gente, pra ela começar a trabalhar, porque ela já tá cheio. Nunca joga lá no sanitário assim, gente, que mancha a roupa, tá? Vou jogar lá, mas eu não vou usar o sanitário. Água cilindária e vá no sanitário. Gente, eu tô enchendo aqui, eu já tô volto. Cuidado, porque é uma choupé. Já que eu volto pra... Vocês vão ver as roupas tudo estendidas aí, ou não? É, porque esse vlog só vai amanhã. Mas vocês viram aqui, como que eu organizo, né, gente? Eu tiro as roupas, deixo tudo no chão, as roupas que estão menos sujas, né? Que tem suor, se for, deixo no chão. As mais pesadas com sujeira, eu jogo ali pro tanquinho, entendeu? E aqui tá, primeiro eu tô lavando fronha, coisa de cama, tá? Então aqui tá primeiro. Ó, esse aqui era o tripé. Tá me dando tripé mesmo. Eu faço gambiarra, gente, tem que comprar o tripé, tá? Ainda não comprei, tá bom? Gente, já estendi, ó. Tá vendo? Essa aqui, essa mancha, eu, costume de querer desinfetar as coisas. Vou tentar pôr um pouquinho de que bom. Muito tempo, gente. Não tem quinto. Faz tempo já, aí manchou. Aí lençolzinho, ó, tudo aqui. Ó, tudo estendido. É isso, gente. Lavei o banheiro lá do meu quarto, vou mostrar pra vocês. Eu não mostrei lavando porque, acho que esse dia mesmo mostrei eu, né? Lavando. Então eu já tô ali com arroz no fogo, vou fritar um ovo porque não temos carne. Temos que comprar carne. Olha, gente. O banheiro limpinho, gente. Do jeito que eu amo. Ó, limpinho. Tudo limpinho. Eu vou comprar outra tampa assim, ó. Esse assento, que esse aqui tá muito velho, gente. Tá, esse aqui chega até a feder o banheiro. Então vai aqui, tá. Ó, lavei. Aqui. Peguei esse box aqui que pago, né? Gente, lavei tudinho com buchinha assim, estregando. Do lado amarelo, né? Ó, estreguei. Estreguei até esse trilho dele, mas tem que estregar mais pra desancardir. Ó, lavei tudo aqui, ó. Esses aqui, os dois estão vazios. Tem que jogar fora. Esses estão bem vazios. Quer ver? Ó, estão vazios. E estão vazios. Ó, sujei ali, gente. Vou ter que limpar com papel. Ó, ficou descalço. Meu chinelo tá sujo. Lá fora tá sujo. Ó, lavo lá fora. Então, gente, ficou limpinho o banheiro, ó. Bye, bye, bye. Minha esposa tem que abaixar esse aqui, que eu não alcanço. Gente, e é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos ficar aqui parceiro. Se você quer parceria, comenta aqui embaixo. Ó, fica parceria e vão lá no Instagram conversar comigo, tá? E um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau!